Estamos bem a identificar quem é Eu vou pra outro No caso abaixo Eu vou pra dois aqui também Pois é Ninguém tá passando ainda. Passou. Caralho. Ele avançando. Tem no verde. Dois no verde. Desceu. Dois papelão. Papelão. Tem dois aqui. Tem um... Voltou um no fundo. Smith abriu. Está morto o rio. Tem reis no bombe. Peguei papelão. Tô marcando o trilho. Tem corpo aqui. Sumiu o corpo. É lá na frente do verde. Boa. Boa. Minha mãe foi dar banho no gato. Engraçada. Ela gritando. Com um gato. Meu Deus. Ela grita com um gato. O gato mia. Como se estivesse entendendo. Passou. Ah. Entrou pra aberto. Dá o cover aqui no trilho. Dá o cover aqui no trilho. Trocar não. Reis knife. Corra essa smith. Eu defendei de cima. Como que os caras entraram. Está no papelão. Tem reis. Granada. Aí. Verde. Tem reis também. Lançando granada. Peguei um fuzil. Está em cima ainda. Peguei o sniper. Resto da esquerda. Lançando granada. Está no aberto. Se você está aberto, está em cima. Está em cima, viu? Estou olhando aberto. Equipe ilumina. Vou perguntar se espera. Descendo os locais de instalação da bomba. Eles não responderam. Está cajou. Está orgulhoso, ele. É dois. Não tem dois. Ninguém passando. Nada na dois. Nada na dois. Mantém. Mantém trilho. Tem no buraco. Cuidado. Não morre pro buraco não. Acho que tem em cima também. Tem que ter. Peguei e saí. Tô full hit. Snarker me pescou. Tem dois areia. Tem três. Está tudo areia. Tudo areia. Médico no banheiro. Pede de dar banheiro, banheiro. Médico no banheiro. Só marca. Só marca que o Remen vai marcar de lá. Não tem resto. Só marca assim. Trabalho no tempo. Se for, puxa a pistola, Remen. A smoke vai sumir. Ali não tem resto para ele não. Não tem corpo lá dentro com ele. Trocados abaixo. Trocados abaixo. Trocados abaixo. Boa. Eu nem vi. Eu estava na câmera do Remen. Eu também não vi nada. Peguei. Oi, eu vou granadar lá. Vamos tomar espaço. Granada lá. Vamos tomar espaço. Ela está aqui granada. Está aqui granada. Está aqui em cima já. Granada. Boa. Boa, eu vou mesmo. Verde, verde. Caminhão. O outro está nas duas caixas. Equipe inimigo eliminada. Rodada bem sucedida. Faz barulho para Cristo. Barulho para Barrabás. Início da rodada. Passou. Passou, passou? Passou. Eu vou... Eu marco o Ronaldo. Ele pode marcar o bombe lá. Marco o rusho deles aqui no Ronaldo. Tem dois no verde. Antena. Já não peguei. Acabado. Está aberto. Está aberto. Granada eu aberto. Errei a granada do aberto. Avançou o tremendo bombe em dinheiro. Avançou o granada. Está aberto. Está aberto. Está aberto por um avanço. Está tido. Bombe. Bomba plantada. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Não dá para subir o... Prepare a bomba. Ataque, ataque. Vamos fazer a dois e o respaldo para mim. Vamos marcar aquela casa abaixo lá. Vou tentar pescar quem tiver dentro do bombe. Tem que smoke avançado. Duas caixas. Está dentro do bombe. Tomei granada. Correu. Dentro do bombe. Está em cima. Tirei em cima. Três caixas. Três caixas. Tirei granada em cima. Granada em cima. Granada em cima. Olha a costa aqui. Está em cima ainda. Caralho. Filha da puta. Sai daí, velho. Bomb. Bomb. No bomb. O mundo não morreu. Perdemos a rodada. O inimigo desarmou a bomba. Espera. Vamos lá de volta. Eu vou smoke a alta. Eu quero que eu não consiga passar. Prepare a bomba. Smoke lá na frente que eu vou emburacar. Início da rodada. Bomba adquirida. Vou tentar só morrer uma vez. Smoke aquela casa alta também, alguém. Eu smoke. Cuidado com o granada. Eu falo cuidado com o granada. A ponta da gravada me tapa. Eu não vou passar. Está no bomba ainda. No bomba. Está no bomba. Está no bomba. Está no bomba ainda. Está no bomba. Está no bomba. Tem em cima. Vai pular aí. Bomba derrubada. Achei que dava por rede. Granada. Passou tudo aí. Bigzer. Está na casa abaixo. Vou fazer assim. O switch vai subir comigo e vocês segundem a base. Prepare a bomba. Quando nós fazermos um fake lá na 2, vocês vão pronto. Início da rodada. Bomba adquirida. Lançando granada. Granada. Vai. Vamos entrar. Vamos entrar. Nossa. Vai. Vamos entrar. Está um. É um. Calma aí. Não. Vou plantar. Vou plantar. Pode plantar. Tem um na 2 na areia aqui comigo ainda. E um na 4 caixa. Bomba plantada. É abertão de tudo. Aguenta aí. Pode doer. Valeu. Está trilho já. Tem trilho. Foi para a base. Eles estão virando. Eles estão virando. Vai vir trilho e base. Estou na base aqui. Ronaldo. O que é isso? Peguei. Deixa eu te ajudar. Estou por pouco. Valeu. GG. Olha a costa. Não está vir na nossa base lá. Está ali na frente. Essa porra não morre. Trilho. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Foi 90 de assist. Meu Deus. Puxa o engenheiro. E o fuzileiro comigo no trilho. O sniper vai com o papelão. Início da rodada. Com o médico aberto. Não vi, cara. De onde ele saiu. Avançou para o papelão. Ele que te matou. Ele avançou. Ele avançou. Marca a costa lá ou o stock. Deixa que eu marque o seu Ronaldo. Prava aí pra mim rezar primeiro. Prava aí pra mim rezar primeiro. Acho que aqui eu marco. Aguenta aí. Deixa eu te ajudar. Recoxa, coxa, coxa. Abriu o papelão. Eu tento avarar ele. Ai, me abriu o papelão. Ah, mas base agora. Ai, base, base. Base. Caralho, mano. Eu ia pedir pra esmocar aquela rampa, mas... Eu tinha esmocar da rampa já. Eu já tinha esmocado a rampa também. Perdemos a rodada. A bomba foi desarmada. Vamos lá, coxa. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Vem trabalho aberto e direto. Início da rodada. Bomba adquirida. Eu vou granadar daqui já. Granada! Foi mal, velho. Tá rushando aí, tá rushando. Que boa. Smocou não, Humberto. Smokei rampa, quer dizer. Smokei rampa. Bomba, engenheiro, bomba. Engenheiro, bomba. Bomba derrubada. Bomba, bomba. Tem cima aí, Ronaldo. Giro no bomba. É, vamos, vamos. Vamos, médico. Peguei o médico. Giro tá bom. Papelão aqui comigo. Boa. Eliminada, rodada bem sucedida. Oi, Vídeo, Vídeo. Descendo os locais de instalação da bomba. Ah, sim. Início da rodada. Oi, Vídeo. Hum. Nossa. Deixa que eu marque o Ronaldo, rusho de trilho. Tá, eu tô desmocado aqui o Ronaldo. Granadado de trilho aqui. Tem miolo. Papelão. Full hit, full hit, caixa. Peguei. Boa. Não vou ser sozinha assim, Cadu. Eu acho que... Cadu verde. Eu sou papelão. Smokei verde. Derrubei o verde. Não consegui matar. Peguei sniper costa. Peguei embaixo, aberto. No meio do verde. Peguei em cima, peguei em cima. Tem mais um lado. Tá miado, Cofino. Derrubei ele. Ele tá comendo o que? Puxei, custa. Não consegui trocadinhas, não. Médico lá no meio, viu? Vou puxar nele. Miolo. Down. Miolo dentro do... Do aberto. Dentro do aberto. No container aí. Esse smoke foi em mim. Esse smoke foi em mim pra mim ressar aqui. Olha lá, olha lá. Errei, irmão. Vai abrindo, você. Tá no verde. Peguei. Peguei embaixo. Pulou. Antena. Antena. Boa. Vai ter aqui atrás. Antena, esquerda, esquerda, esquerda. Passou, tá passando. Abriu esquerda. Aqui não, porra. Não queria subir, não, né? Não, eu queria subir, só que eu não esperava o rush dele. Ah, tá. Sobe comigo, Cadu. Início da rodagem. Vou fazer uma avançada aqui na 1 agora. Vambora. Alguém marca o papelão aqui, eu marco esse miolo. Tem ninguém passando, vai ser 2, tudo em 4. 2, é 2, é 2. Eu vou pegar aberto. Eu vou smokear o buraco aqui pra me passar. Boa. Smoke do buraco foi minha. Oi, Gil. Tá na base com eles lá. Sabe se tem avançado a areia aqui já? Não consigo saber. Cuidado com o Vira, hein? O sniper tava lá na base ainda. Tô, areia. Vou grinada lá na frente. Tá pra onde? Eles tão lá pra tentar ressar aqui no caminhão azul. Peguei, fuzil. Aonde? Carra azul, carra azul. Tem 2, ingeiro e sniper, carro azul. Ingeiro e sniper, carro azul. O ingeiro passou aí. O sniper deve ter passado para areia, deve ter passado para areia. Tá aí, tá na coluna com ele. Vai, stack, vai, stack. Boa, boa. Aquele fuzil vai se arrepender de ter trocado comigo naquele Red Glitch. Descenda os locais de instalação da bomba. Dá pé aqui, Smith. Na base. Vamos lá, vamos lá. Início da rodada. Já não vim passando. Passou agora. Beleza. Cadê de cima? É voçado, hein? Vou grinadar o bombe. Vou grinadar o bombe. Vou grinadar o bombe. A gente vai me dar uma plantada. Nossa equipe foi herói. Se é uma Mag-7 daqui eu mato. Descenda os a rodada. Vamos fazer avançado na 1, mano. Vamos marcar uma avançada sem granada. Eu vou miolo. Início da rodada. Eu vou no papelão na esquerda que tem um fuzil pegando os... Não vim passando ainda. É dois por enquanto. Vai ser dois diretos. Tem granada. Caralho, casa abaixo já tem. Casa abaixo? Sniper. Aham. Avançou pras duas caixas. Granada! Granada dentro. Bomba plantada. Tem da da gove, gente. Só pra arrasar aqui. Nossa, como é isso? Granada. Corre, peguei esse caixa. Tem casa abaixo. Casa abaixo ou casa alta? Vou ressar o outro trilho. Está carregando pra ressar. Estou avançando. Vou entrar a casa abaixo. Não sei o que, Dan. Tem casa abaixo engenheiro. Eu vou fazer a frente. Pega, vou bacana. Pega, vou ficar. Em cima, em cima. Isso. Boa. Casa abaixo, casa abaixo. Tirei aqui. Caralho. Deu tempo, deu tempo. 3K. Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Vamos lá, vamos lá. Essa é a nossa. Vai de novo. Vai ser uma volta. Beleza. Início da rodada. Beleza, bomba deslopou. Vou granadar. Nadei também. Vamos tomar espaço. A bomba está aqui. Vou smocar a base deles lá. A smock é minha. Essa smock foi minha. Granada. Costa, costa. Veio do buraco. Tato de lixo. Ronaldo. Não esquece a frente. Dois na frente. Mala, meu pai do céu. Abre, está aí. Ah. Confio, hein, John. Eles pegaram a bomba. Estou ligado. Acho que o mais está esperando para ressar mais bombas. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Facebook, daqui a pouco um videozinho para vocês. Prepare a bomba no local de instalação. Vamos lá, vamos atacar. Parecia o Fernando Alonso. Vamos atacar essa dois agora. Está com dois médicos. Vamos pegar a bomba, né, o... Bomba adquirida. Foi mal desse. Vou pegar o do carro, hein. O carro abaixo é a minha. Peguei o do carro. O granadaro foi tudo aqui. Vou smocar alta, hein. Smocar alta aí. Está smocando a volta. Cravado, cravado. Um pitch. Cravado na casa. Está perto. Está perto. GG está smocar alta. Espera aí. Vou plantar. Estou plantando. Se ele descer é meu. Se ele descer é meu. Se ele descer é meu. Baneado. E aí, você fala se o descer é meu. Confio aí, cara. Vamos aí, vamos aí. Bomba adquirida. Peguei o casabar. Desarmando. Ah, tá. Não, está plantando. Está plantando. Se ele já estava plantado. Bomba plantada. T-X2. Estamos na vantagem. Bixeira. Cara, se for macera, vem aqui. Fumaceira. Não dá cara não. Só trabalha o tempo. Não dá cara não. O tempo é nosso. Casa baixo que me ajuda aqui, véi. O Stalker não gosta. Caralho. Me bomba aí, sniper com você. Boa, boa, boa. Equipe inimiga eliminada. Que bosta, mano. Plant a bomba. Tá. Vamos pra um, vamos pra um. Vamos lá. Pega a bomba, alguém. Deixa eu tomar aquela casa abaixo. Cala abaixo? Bomba adquirida. Já fala dois de novo, vai, mano. Vamos no... Sobranadando ele. Caralho. 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 Corri aí. Caralho. Tu tá ressaiu o primeiro e caí o resto o outro. Misgero roxou. Social garlic. Mígero roxado. Esquerda do outro. Tem outro. Tem outro. Valeu. Caminhão, caminhão. Eu sou lá no Trilho Caminhão Azul Subiu, em cima Boa Em cima também Ah, bosta Vamos lá, leva essa daí, vamos lá pra dois Vamos por cima de novo, Stark Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Não, não vem você Pega a bomba aí, galera A bomba Gente, ajuda aí, gente, olha a bomba Ah, mas eu tomei, cara Tem dois, mais um, mais um Tem casa alta, casa alta, casa alta Posso, tudo posso Aqui embaixo, embaixo, médio Ah, não vi que esse fuzil tava luchando ali Pô, vamos lá, vamos lá, um round Deixa os caras empatar não, mano Vamos ganhar esse round aí logo Pega o buraco lá, o Heimer Pega o buraco lá, o Heimer Deixa que eu pego, deixa que eu pego E a bomba, quem vai pegar a bomba? Bomba de querida Me tá azar Ó, tá, marca, marca então aí o braço Pera Vai passar, vai Não são granadas Olha lá, nossa Buraco Duas caixas, duas caixas Tomei Bomb Aqui em cima, pulou, pulou, pulou Pulou embaixo, ó, o médico tá em cima O médico tá em cima, registrando casa alta Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe O cara não tava preparado, velho Plante a bomba Vamos fazer, vamos ir pra um Vamos esperar um pouco A granada, o rush dele Eles sempre tão ruchando Bomba de querida Eles tão ruchando sempre Grava aí Bora, bora, 40 já foi E o resto, e o resto Tem aberto, ele tem na granada Peguei Boa Vou marcar a costa Que sempre tá vindo um bom Tô sem smoke Você tá com a bomba, você tá com a bomba Nem viu Peguei em cima Tá no glitch, no glitch Peguei, peguei a bomba Tá no glitch Olha a costa lá, vou plantar Ronaldo, esquerda do Ronaldo E que Ronaldo aí? É médico Bomba plantada Plantado pra cima? Sim Vou subir então Tá aqui o Ronaldo ainda Fuzil comigo Mexe em cima Pulou Eu acho que o México tá de fuzil Ele tá na... Boa Caralho de você que os caras empatam Eu pensei que ia morrer GG 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 Eu tô muito bom não É louco, velho Joguei mal pra caralho ainda O sniper dele tava conseguindo me bloquear legal Ele é lagado, ele aparecia Eu atirava nele Tchau ECHO É ECHO ECHO